Eu espero o quanto for preciso Mas não demora, senão eu perco o juízo Eu espero o quanto for preciso O meu amor eu te dedico Se temos que esperar que seja semente boa No solo da vida aprendemos a semear Se for pra semear milhões de sorrisos Não perder o desejo e a vida cativar Não me entrego de uma vez, não espero nada em troca O que o homem planta certamente colherá Eu espero o quanto for preciso Mas não demora, senão eu perco o juízo Eu espero o quanto for preciso Mas não demora, senão eu perco o juízo Entregue ao mundo um sorriso Não espere nada em troca Se for assim, então o verdadeiro Daqueles que preenchem o rosto por inteiro Eu espero o quanto for preciso Mas não demora Eu espero o quanto for preciso Mas não demora, senão eu perco o juízo Eu espero o quanto for preciso O meu amor eu te dedico Se temos que esperar que seja semente boa No solo da vida aprendemos a semear Se for pra semear milhões de sorrisos Não perder o desejo e a vida cativar Não me entrego de uma vez, não espero nada em troca O que o homem planta certamente colherá